Oi pessoal, tudo bem? Eu trago para vocês hoje um delicioso bolo de pêssego super recheado, bem cremoso, bem molhadinho a massa, vocês vão amar. É super facinho de fazer, não tem segredo, rapidinho você faz. Eu estarei deixando todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo. Vamos começar primeiro pela massa, é super simples, é facinho, lembrando que essa massa é para a forma 18 centímetros, se for uma forma maior ela vai ficar super fina, não vai ficar alta, então é só para a forma 18 centímetros. Ou uma forma maior você dobra a receita que dá certo também. Vamos primeiro começar pela massa, vamos lá? Vamos lá. Viram só como é facinho de fazer essa massa? É rapidinho. bate na mão mesmo, não precisa de batudeira, de liquidificador, de nada. E agora nós vamos fazer o preparo do recheio. É bem parecido com o recheio do vídeo anterior, que eu fiz aqui no canal de morango, só que esse é com pêssego. Então vamos lá agora conferir como nós fizemos o recheio. Música 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 Viram só como é facinho de fazer esse bolo, não tem segredo, esse chantilly ou zelete, você pode estar usando água, você pode estar usando suco, também tem gelado que dá certo. Pode até fazer com suco de pêssego mesmo, saborizar ele também fica muito bom. E é isso, espero muito que vocês façam em casa, não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal para quem não é inscrito, deixe seu joinha para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e assim a gente vai estar produzindo mais vídeos legais por aí. E é isso, um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Música